Foi um bom jogo, né? Foi principalmente o primeiro tempo, quando o Figueirense conseguiu ter espaço para contra-atacar, quando o Palmeiras, apesar dos erros de passe, também teve um bom volume de oportunidades. O primeiro tempo foi mais divertido, no segundo tempo os treinadores jogaram demais. E quando o treinador joga muito, o time joga menos. E os dois treinadores ficaram muito preocupados em, vou te anular por aqui, vou te prender por lá, eu sei o que você tem no banco e o que você pode fazer. E a partir daí começaram a jogar nesse jogo da velha, um anula o outro, um fecha e o segundo tempo ficou um pouco mais feinho. Mas vamos nos divertir com o primeiro tempo, porque o primeiro tempo teve oportunidades claríssimas. Não que o segundo tempo não tenha tido, não. É que o futebol do segundo tempo foi um pouco mais chatinho, ficou muito preso pelo meio campo. Até porque alguns jogadores também já tinham cartão amarelo e ficaram um pouco mais precavidos. A gente vê o Palmeiras chegando pelo lado direito e por esse lado direito com o Eldar Granja vieram algumas oportunidades. Olha o retrato do Figueirense no primeiro tempo. Contra-ataque e esse talvez tenha sido o melhor lance na partida do Figueirense. O Diogo recebeu na cara do gol e quase conseguiu fazer. O Marcos foi maduro, experiente, conseguiu botar o pé à frente, não saiu arrastando o corpo no chão e conseguiu tirar a bola. Aí mais uma oportunidade do Eldar Redor, o Eldar Granja que você viu. E a gente vai para o segundo tempo. No segundo tempo, depois desse chute do Diogo, pouca coisa do Figueirense. O final de partida do Palmeiras foi muito bom. O Kleber coloca essa bola e o Figueirense teve muita sorte. Primeiro porque bateu na trave, depois porque bateu no goleiro Wilson e não entrou, foi para esse canteio. Você viu aí o melhor lance do Figueirense no segundo tempo. Quase que o Tadeu conseguiu chegar. E vai ver no final do segundo tempo várias oportunidades do Palmeiras. Muito também pela insegurança do Figueirense, porque o Mário Sérgio foi extremamente conservador. O Alex foi quem tirou essa bola embaixo da trave. Ele foi tirando os atacantes do Figueirense, colocando jogadores de meio campo e dando mais consistência defensiva para o time. Mas chamando muito mais o Palmeiras. O Martínez saiu, foi para cima. Muito obrigado.